Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera, mano eu consegui fazer o bug aí da multiplicação lá que o Leoque ensinou, tá galera? E vou passar para vocês aí como que tem que ser feito, mano eu fiquei tão animado na hora que eu peguei a base e vi meus itens tudo lá duplicado que eu nem limpei dados para pegar mais dias, acabei nem gravando, mano eu só peguei os meus itens e vi de volta na base, tá galera? Tão animado que eu fiquei e agora que eu, pô eu devia ter gravado né mano, mas eu vou mostrar para vocês aí o que tem que ser feito, tá galera? Funciona sim, mano eu fiz algumas vezes só que estava fazendo errado, eu vou explicar aí certinho para vocês como que tem que ser feito, tá galera? Deu muito certo aqui comigo, tá? Primeiramente você vai ter que colocar os itens que você quer duplicar aqui, tá galera? Eu vou colocar um print que eu coloquei aqui a primeira vez, eu coloquei uma bateria, coloquei um botijão, dois, quatro bilhetes vermelhos e duas carteiras roxas, tá galera? Eu vou colocar aí para vocês o print aí e como eles me levaram, tá? Tem um print deles levando esses itens meus aí, eu vou colocar aí para vocês verem, tá? Aí quando eu fui lá na base, para mim não tinha dado... Ah, aí você tem que colocar um baú aqui fora, tá galera? Deixa eu quebrar aqui e mostrar o que vocês tem que colocar aqui, ó Ó, você coloca um baú aqui fora, tá? Para eles poderem abrir com itens assim, ó, que eles vão querer trocar, tá? Eles vão trocar alguns de posição A pilha também duplicou, mano, tinha três pilhas só, tinha dois, eu acho que dois só... É... desse daqui circuito também duplicou, tá galera? Que eu tinha deixado aqui para eles levar Aí o que acontece? Eles, quando eles vêm na base, eles vão vir direto aqui na caminhonete Aí ele vai pegar os itens aqui da caminhonete, tá? Aí você vai fechar aqui com paredes fracas Para eles poderem estar quebrando essa parede aqui, tá? Essa paredinha aqui com o baú Que eles vão identificar que está fraco e vão quebrar aqui para quebrar o baú Quando eles quebrarem a parede e quebrar o baú Eles vão ver que tem mais itens aqui que são esses Aí eles vão trocar alguns itens aqui, tá? Eles vão fazer algumas trocas E alguns eles vão levar Que nem o meu botijão ele levou Essa revista ele levou, a bateria ele levou Aí eu fiquei, caramba, será que eu vou pegar tudo de volta? Ou vai duplicar? Aí quando eu cheguei lá na base, galera Vocês viram o print aí, né? Do que eles me levaram E do que eu consegui trazer, galera Eu consegui trazer dois botijões, tá? Consegui trazer até a borracha Só que a borracha eu já coloquei ali na TV já, tá, galera? Então você vai fazer esse seguinte procedimento aí Primeiramente, deixa eu colocar aqui o... A madeira aqui de volta Deixa eu fechar ali, tá? Porque... Eles podem me invadir a qualquer momento Você já coloca uma paredinha veia fraca aqui, tá? Para eles poderem estar quebrando Então é isso, tá, galera? Primeiramente tem que ser uma invasão de vingança, tá? Eu já estou com 20 dias Então eu faço vingança todo dia Para mim fica mais fácil aí fazer invasão, tá? Mas você faz aí missões dos Raiders aí Que eles pedem, tá? Depois vai dar uma vingança aí para você fazer Aí você faz esse procedimento Para dar vingança, galera, todo dia Primeiramente você tem que fazer invasão todo dia, tá? Para ficar com essas quatro caveiras de perigo Pode ver que eu estou com quatro caveiras de perigo aí E todo dia tem invasão Tem chance de ter invasão aí todo dia, tá, galera? Mas tem um segredo aí Você não fica assim dentro da sua base, tá, galera? Fica pelo mapa Se você for dormir Deixa o seu personagem fora do mapa Deixa ele, ou sei lá Vai lá no bunker E deixa ele andando Não fica dentro da base aqui Dentro da base, entendeu? Porque senão diminui a chance aí De ele estar te invadindo Eles invadem, mas diminui, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar os itens que você quer duplicar Aqui na caminhonete Beleza? E vai colocar os itens ali Que eu mostrei no baú aqui fora Aí vai esperar fazer a invasão O único problema, galera É se vir uma base toda level 4 Tá? Mas eu estou com medo disso também, tá? Se vir uma base toda level 4 Mas eu estou arriscando Eu ganhei Eu deu certo a primeira vez Aí vamos ver a segunda vez É uma base bem churuca Por isso que eu nem gravei, viu? Quatro baús na base Tá? Mas o que acontece? Se vir uma parte só level 4 E a outra não E seus itens não vir Você vai limpando dados Que aí vai mudando o lugar dos baús, tá, galera? Então é isso O único A única coisa ruim que pode acontecer Que dá erro neste bug aqui É você pegar uma base toda level 4, tá? Então É... Não venha aí nos comentários Depois falar Ah, peguei level 4 Porque eu estou avisando Fica ao seu critério Eu também estou correndo esse risco aqui, tá? É... Mano, eu te coloquei 4 pilhetes vermelhos Veio 8 Eu acho que vou até colocar mais itens aqui, galera Eu vou ver se eu tenho mais itens ali Vou colocar mais, tá? É... O ruim que eu coloquei todas as minhas baterias Com isso na TV Por isso que eu sempre guardo Eu guardei um de cada, tá? Se eu não tivesse feito isso Eu tinha perdido, tá, galera? Então qualquer dúvida Comentem aí Eu estou até meio em choque De deixar esse vídeo no YouTube aí Talvez a Kefira aí Ela pode estar banindo aí, né? Esses vídeos aí no YouTube Então conto com a ajuda de vocês Comentem aí Deixem seu like no vídeo Porque esse é um vídeo muito importante Para todo mundo, tá? Qualquer dúvida Só deixar nos comentários também Falou! E aí 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 E aí